...presentes, agradecer também o grupo Calibras e a GCM aqui acompanhando nós aqui hoje presentes, quero agradecer imensamente, agradecer o subprefeito, agradecer a Natalidades, agradecer os manifestantes que se inscreveram, agradecer toda a equipe da Secretaria do Verde, os técnicos da Série A, quero agradecer também a toda parte daqui também da Multiplano, tá aqui, depois a gente vai chamar eles o certinho, então vamos dar início hoje pela nossa audiência pública, eu sou a Liliane Arruda, boa noite a todos, sou coordenadora da gestão dos colegiados, estou com representante da Secretaria Municipal do Verde do Ambiente, representando nosso secretário Rodrigo Ravena na qualidade de presidente do Conselho Municipal do Meio Ambiente Desenvolvimento Sustentável do Cádiz. Na data de hoje, dia 24 de abril de 2024, às 18h15, damos início aos trabalhos dessa audiência pública referente ao Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental em Rio, referente ao empreendimento, obras da nova Marginal Pinheiros Oeste. O presente estudo é tratado no processo administrativo C6027-2024-3034-134, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, se houve dessa forma, a presente audiência pública tem o objetivo de discutir, esclarecer e recolher sugestões relacionado ao referido estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental em química. Informamos também que a presente audiência pública está sendo realizada presencialmente aqui no Auditório Céu Casa Blanca, localizada na Rua João da Macena, número 85, Vila das Belezas, lindo no nome, né? Vila das Belezas, na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo. Ressaltamos a todos e a todos presentes aqui na audiência pública, ela é regida pela resolução do Cades 177 de 2015. Vamos agora para a parte de informação, tá? Informamos também que terão direito à fala as pessoas inscritas no formulário online no edital publicado no diário oficial, assim como dos inscritos presencialmente. Aí, na parte dos inscritos, tem alguém aqui presencialmente que fez a parte de escrita? Vocês escreveram para falar? Porque quando começar a inscrição, a fala, após a fala dos representantes, infelizmente vocês não vão poder ficar levantando a mão para não atrapalhar os técnicos que vieram aqui. Então, eu pediria por gentileza que quem quer fazer a parte de escrita aqui agora, a Neuza vai estar com um papelzinho e ela vai marcar o nome de vocês para depois eu chamar, tá? Porque aqui a gente já tem os inscritos via online, que são o... O Demi de Galerio está aqui, né, Demi? Obrigada pela sua presença, que é do bairro Super Quadro do Morumbi. Isso, obrigada. O navio chegou? Tá, ainda não chegou. E o José Antônio também teve também a sua organização online, também ainda não chegou, tá? Então, sendo assim, eu peço por gentileza para todos que aqui presentes são inscritos. Na hora certa nós vamos chamar vocês, com todo respeito, tá? Eu peço a ouvintes de todos aqui. Nós estamos aqui representando tanto a SP Club e também a SVMA. Eu peço encarecidamente respeito por nós aqui servidores públicos, tá bom? Sendo assim, peço a todos os inscritos que estejam também atentos a isso, tá? Então, vamos ao outro trabalho de hoje. Então, nós vamos fazer a formação da mesa. A Érica, por gentileza, que é da nossa técnica da Secretaria do Verde, da CLA. Agora, o responsável da apresentação do projeto ficará ao cargo de Wagner Williams Segantini. Ele é engenheiro especialista de projetos de infraestrutura urbana e tecnologia de transporte. Seja muito bem-vindo. Ele é gerente da SP Obras. Obrigada. Quero chamar também da Pocomporo a mesa. O senhor Delson Lapa. Ele é tecnólogo de operação de administração do sistema de navegação fluvial. Especialista de infraestrutura urbana e do meio ambiente. Ele é diretor da Multiplano Engenharia, empresa responsável pela elaboração do EIP. Obrigada. Seja muito bem-vinda. Quero também, por favor, pedir para compor a mesa o nosso subprefeito, por favor. A gente tem o nome aqui, escutado. João Paulo, por favor. Obrigada. Seja muito bem-vindo com a gente aqui. Dessa forma, vamos compondo a mesa. Como o painel vem bem aqui, para vocês não ficarem de costas, eu peço por gentileza para ficar junto comigo, que vai descer agora o painel da apresentação dos mini currículos. Por favor, alguém pode estar descendo já com a gente aqui? E na parte da filmagem, da apresentação, o que é aqui, né? Aí vocês vão ter que ficar para cá, porque senão é mesmo que a gente volta para... Fica dois aí, dois para cá, dois para lá, para a gente imaginar lá o Pinheiros. Então, a gente, primeiro a gente vai fazer, teve uma alteração da SP Obras, então a gente vai fazer a apresentação do mini currículo do Belson Lapa, tá? Quem está fazendo a apresentação aqui? Quem está fazendo a apresentação aqui? Então, eu peço só a gentileza de deixar o auditório aberto, porque como é audiência pública, a gente pede por gentileza que o auditório fique aberto, porque é aberto ao público. Então, para constatar que está aberto, o auditório vai estar aberto ao público, que quem queira, vizinho, ser manifestante, queira participar conosco, sem ser inscrito ou não ser inscrito, o auditório está composto para vocês, tá? Hoje vocês são nossos convidados, então nós estamos aqui para apresentar a vocês, tá bem? Então, eu peço para o auditório ficar aí aberto, por gentileza. Conseguiu? Ah, pessoalmente? Então, por favor, então o Wagner primeiro na lista e de novo em seguida já o Odessa. Vem cá, por favor. Eu pensei que ia sair ali da... Boa noite a todos. Boa noite a todos. Meu nome é Wagner, eu sou engenheiro civil, estou a trabalho na SP Obras de 2022 até o momento. eu sou gerente de produção de projetos de sistemas viários, tenho uma experiência em transporte público, trabalhei na SP Trans de 2003 até 2013, saí em 2013 e fui participar de uma empresa privada, oficina consultora. Quando eu entrei em 2013 e saí a convite da diretoria da SP Obras em 2022. Toda a minha experiência de vida é em corredores de ônibus, participei de corredores de ônibus, participei de corredores em Coiânia, Sorocaba, Lima e algumas outras mais. Por isso que o meu convite para esse novo trabalho, que estão sendo desenvolvidos dentro da SP Obras, que são corredores de ônibus, e estou aqui para mostrar para vocês um pouco daquilo que a gente já desenvolveu em cima desse projeto chamado Nova Marginal Pinheiros Oeste. Eu sou o Delson Lapa, uma atuação de 30 anos no mundo da mobilidade urbana, do transporte, no início da carreira sou formado em tecnologia de transporte, no início da carreira sou formado no setor privado, nos últimos 10 anos fui superintendente de planejamento da SP Obras, diretor de obras em São José dos Campos, voltei para São Paulo para a SP Trans como gerente de meio ambiente, nos últimos 5 anos estava como gerente de meio ambiente da CPTN, e agora desde fevereiro ocupo o cargo do diretor técnico da Multiplano de Engenharia. Obrigada, Nelson, e obrigada, Joaquim Wagner. Estamos apresentando o currículo, é a Erika, a Cicleta do Verde, nosso técnico, na necessidade, né, Erika? Começa por parte da parte deles mesmo aqui. Então, para o seguimento do nosso trabalho de hoje, o edital referente a essa audiência pública foi publicado no Diário Oficial da cidade de São Paulo, nos dias 5, não, 4, 5 e 8 de abril de 2024. A demais efeita digital também foi publicada em Jornal de Grande Circulação, Valor Econômico de São Paulo, Legislação, Tributos, Sob Responsabilidade do Empreendedor da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, se ouve, na página E, 2, e no dia 5 de abril de 2024. Também foi enviado convites para essa audiência pública para o Prefeito Municipal de São Paulo, Procurador-Geral do Município de São Paulo, Presidente da CETESI, Secretário Municipal do Meio Ambiente, Presidente da São Paulo Urbanismo, Presidente da Companhia de Engenharia de Tráfico, Coordenador de Apoio de Promotorismo do Meio Ambiente, Procurador-Geral da Justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, Promotor do Justiça do Meio Ambiente, Comandante da Guarda Civil Metropolitana, Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, Os Deputados Estaduais da Leste foi para o Presidente da Câmara, foi para o Presidente da Casa dos Vereadores da cidade de São Paulo, foi para os secretários municipais, foi para os subprefeitos da cidade de São Paulo. Informamos também que foram enviados a EMEs com o convite em anexo aos conselheiros dos CAES regionais daqui da região do MBO e Boimirim, os conselheiros participativos também da região daqui do MBO e Boimirim, e os conselheiros dos CAES regionais e do CAES municipal da cidade de São Paulo. Bem como, comandante também, sobre a parte do subprefeito, que está hoje aqui presente, quero agradecer necessariamente a sua presença aqui conosco, depois que a gente fala, logo em seguida. E damos, então, a área de administrativa e da agência do projeto e o projeto da nossa audiência pública. Então, eu peço aqui para a gente, antes de começar, uma palavra do nosso subprefeito para dar agradecimento a todos e a abertura dos nossos trabalhos de hoje. Por favor. Boa noite, boa noite a todos. Eu agradeço a sua presença. Muito importante esse diálogo multidisciplinar de todas as secretarias envolvidas, da gente do território, representando a nossa população, entidades, lideranças e a população em geral, participando, questionando e entendendo o que vai acontecer. Eu tive a oportunidade de ter acesso ao caderno, agora, estudar um pouco a proposta ou o que vai ser feito aqui. Nós temos algumas interferências que dizem respeito a gente. A área que vai abranger, onde a gente tem ali perto do Rio de Janeiro, do Transamérica, é a nossa central, que a gente chama de UTI. É onde a gente deixa as máquinas e resíduos, e a gente tem a nossa estrutura de campo ali. Então, a gente tem muito interesse que está entendendo o que vai ser feito, como vai ser feito, quando vai ser feito, e os elementos que vão ser feitos, que vão ser implementados. Novos viadutos, novas aulas de acesso, porque, com certeza, a mobilidade aqui na Zona Sul, principalmente no Embalim, é muito complexa. a topografia, o relevo e a dimensão. A gente não tem uma cidade planejada aqui. Nós temos vias, estradas antigas, estradas simbiosas, e a mobilidade é muito complexa. Aqui a gente tem um distrito dormitório, muita gente que mora aqui trabalha em outras áreas, em outras regiões da cidade, e a gente sabe que a mobilidade é uma qualidade, uma melhor mobilidade acarreta em uma melhor qualidade de vida para todos. A gente vai ficar aqui, participar de toda a apresentação, depois vamos participar da mesa, e também, se precisar de algum conhecimento, por parte da sua prefeitura, a gente está aqui à disposição. Muito obrigado. Obrigada, seu prefeito. Passamos então para o segundo item, que é a exposição do empreendimento. Peço por gentileza para o Wagner e o Delson começar a nossa apresentação de hoje, por gentileza. Então, primeiro vai ser o Delson, o Wagner, isso. Primeiro, vocês vão dividir entre 15 e 15, porque é 30 minutos de apresentação. Então, 15 e 15. Está bem? Pode ser? Então, a hora de vocês. Obrigada. 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 Bom, a página do Rio Pinheiros não é só um importante corredor, ele é um dos mais importantes corredores na cidade de São Paulo. Ele faz a interligação com várias rodovias, tem uma proximidade muito grande com o Rodoanelo, também uma via muito importante, com o CAGESP, e também a ligação com a marginal Pinheiros. É uma via expressa de volume bastante intenso. Dados da CET, a gente tem aqui 400 mil PX diariamente transitam por essa marginal. na extensão dos seus 18 quilômetros, ela tem várias fontes e pontos de grande interesse desta obra que a gente chama agora de extensão da nova marginal Pinheiros Oeste. é uma extensão que vai acontecer que tem início, perdão, ali bem próximo, na ponte João Dias, um pouco antes da ponte de transamento, o subprefeito citou, um pouquinho antes, é o início dessa obra, ali, nesse ponto, até o final dela, no viaduto, Vitorino e Lula, eles têm oito quilômetros de extensão. Dentro desses oito quilômetros, foi feito um estúdio de tráfego, tá? Aqui eu já passei esse daqui, algumas pontes que a gente fala do Calóia, agora a Piranga, são vias importantes, até a sério, que fazem a ligação com o outro lado da cidade de São Paulo, a ciência do senhor não tem muita utilidade depois, o início do projeto, as interligações com as pontes, alguns pontos novos de ligação de bairro com esta via também vão ser implantados e o ponto final, a chegada final desses oito quilômetros é na ponte Vitorino e Lula da Silva. A contagem de tráfego mostra que neste trecho que hoje é transposto lá, com os Transamérica para o lado da cidade sentido centro, tá? Nós temos aqui um... Opa, perdão. Nós temos um volume de tráfego muito intenso, tá? De 2.900 veículos, hora pico. Isso significa para a CT como se a gente tivesse hoje uma via rodando pelo menos em uma faixa 1.400 veículos, quer dizer, é praticamente o trânsito parado já. Então, na hora pico a gente já tem um volume extremamente intenso de veículos, tá? Esse volume vai diminuindo ao longo dos trechos, né? O trecho que começa a dividir do calor e vai até bem próximo da ponte de socorro, tem um volume bem maior, esse aqui é o volume esperado, tá? 2.900 veículos, hora, passando da ponte de socorro até um pouco mais à frente em um trecho que a gente chama de 2, ele cai um pouco obviamente porque os veículos vão se deslocando para dentro dos bairros, né? Que essa é a vontade, é o desejo do veículo que está saindo da marginal atravessando a ponte para o lado do bairro para acessar residências, locais de trabalho e tudo mais. E esse número vai diminuindo até chegar na ponte, mas ele chega muito próximo a uma via já com quase mil veículos por faixa. Isso trouxe a ideia da equipe de projeto para três faixas no mínimo para a implantação deste projeto. Aqui mais uma vez para vocês, só para o entendimento, 2.900 veículos hoje, em cinco anos a expectativa de crescimento já passaria, já estaria trabalhando com duas faixas, é praticamente um trânsito parado. Então nós já produzimos um projeto com três faixas ao longo de todo esse trecho de oito quilómetros. Dentro desses oito quilómetros, pelo menos seis deles, já com dois anos de via, já trabalhariam carregados. um trânsito. Então foi projetado uma pista com três faixas de três metros e meio cada uma por orientação, a gente está aqui falando de sempre seguindo orientações de projeto de viagem da CET. Três metros e meio de faixa, faixa de segurança de um metro, que é aquela faixa que fica próxima ao bordo, vamos chamar de meio fio, ou quando a gente tem uma barreira, quando a gente tem algum planteiro que é uma faixa de segurança. Barreiras rígidas, por quê? Nós estamos falando de um trecho marginal oeste que ele está entre o rio Jurubatuba e uma rede de transmissão de altíssima capacidade da CETEC de 314 kVA. Então esse trecho ele precisa ser isolado para que não tenha a transposição ou a passagem de pessoas para por essa rede da CETEC. Ciclovia mais próxima ao lado do rio Jurubatuba e essa ciclovia está do lado do rio por quê? Porque ela não pode por determinação da CETEC ficar próximo à faixa de transmissão. existe uma norma dentro da empresa CETEC que não nos autoriza que circulação de pedestres ou ciclistas na verdade pessoas não pode acontecer dentro de uma faixa de 15 metros próximo da rede de alta tensão. Além de varelas de emergência que a gente colocou também ao longo do projeto. Esse promulgamento tem um bom dia oito quilômetros acessos aos bairros conexões com as pontes Transamérica Socorro Jurubatuba que vai ser duplicada também no projeto não este da Nova Marginal mas é um projeto que a SPObras está licitando praticamente então vai existir uma nova ponte no Jurubatuba então vai ser duplicada lá e a chegada na Vitorina por lá. O que vai acontecer de obras efetivamente nesta Marginal Oeste? Ali na Porta de Transamérica nós vamos ter três transposições três novas obras de arte eu vou mostrar para vocês esse desenho de viário daqui um pouquinho só estou passando para vocês mais rapidamente quais são as obras que nós vamos ter ali e traz a Ponte de Transamérica que a gente chama Ramo 200 é uma ponte que atravessa o Rio Jurubatuba o Ramo 300 também o Ramo 400 é uma ligação a estas alças de pontes que nós vamos construir sobre o Rio Guarapiranga também ali próximo da passarela que tem cicloviária haverá uma ponte um viaduto sobre a ponte de socorro paralelo ao rio e mais um elevado porque nós temos um trecho dessa extensão uma malha da sinteta que fica enterrada então é um cabeamento enterrado e não há condições de se fazer a passagem em nível sob o solo diretamente então tivemos que fazer um projeto de 800 metros a pedido da própria CETEP para que deixasse essa rede existente em condições de ser feita a manutenção e se evitar que tenha qualquer tipo de retrabalho depois para a CETEP e também para a marginal depois de concluir melhorias das condições de fluidez de tráfego é isso que a gente fez a proposta nossa é essa construção de novos pavimentos as vias que tem acesso a esta marginal serão reconstruídas repapeadas reparificadas com um sistema tanto viário quanto de acessibilidades soluções de micro e macro ordenagem no entorno ao longo desse viário é o primeiro de urbano eu já falei aqui e a redução do tempo de percurso é isso que a gente tem também a informação dentro do estudo de tráfego feito vai cair bastante a viagem daquele que se utiliza desta nova marginal a uma imprensa atravessada ali na ponte da Tudio Calai hoje até chegar lá na frente da ponte de Vitorino próximo também da ponte de Socorro ou no Jurubatua melhoria do sistema cicloviário porque na verdade hoje não existe a permissão até a ponte de Socorro se a gente tem uma ciclovia após a ponte de Jurubatua perdão após essa ponte a gente não tem uma ciclovia que será implantada então uma nova ciclovia um sistema inteligente de tráfego que a gente chama de TES são informações que vão ser passadas para acertar do que está acontecendo nesse trecho então um sistema de câmeras e semaforização ao longo de toda essa nova marginal que vai dar melhores condições de organizar e manter o tráfego de forma mais adequada o projeto urbanístico paisagístico e iluminação pública deixando bastante claro que o projeto urbanístico e paisagístico acontece somente ao longo da marginal e das vias que vão dar acesso à marginal tá aqui uma apresentação do que vai acontecer como é que vão ficar as três faixas a ciclovia os pedestres também andarão deste lado aqui a gente está falando do lado a gente está o rio e aqui embaixo nessa linha está a rede da CETEC CETEC é NEO VIVO e mais outras coisas aqui um detalhe daquilo que vai ser construído eu estou explicando para vocês a rede de cores que vão ter que ser realocadas para poder a construção da pista são menos essa linha ré a gente conseguiu diminuir bastante a remoção dessas cores a ciclovia ao longo dela a rede enterrada da CETEC que a gente fala que é uma malha que eles tiveram agora durante o desenvolvimento do projeto e a distância que eu falei para vocês que é o mínimo exigido pela CETEC a gente está trabalhando dentro de limites mínimos de 15 metros além das cores existentes só para ter para você também a importância desse projeto é do tratamento que vai acontecer nas margens do rio para uma dimensão desse porque a gente tem durante a elevação do nível d'água às vezes isso é o tratamento de áreas aqui aí uma metade de drenagem isso é mais técnico da água perdão da água sendo captada a um longo trecho nos dois bordos no pé que a luz nasce novia e desaguando essa aqui é sempre água comodial desaguando no fogo aqui um detalhe já amplificado no título de solução que a gente está propondo aí para esse projeto de contenção dos calores do rio e agora eu vou passar para vocês aqueles pontos que eu comentei anteriormente de onde vão ser construídas as pontes e viadutos ao longo dessa marginal então iniciando logo após a ponte João Dias que está aqui começa o trecho da marginal os dois ramos que a gente disse que vai cruzar do rio uma com ligação no sentido centro a outra com ligação no sentido bairro e esse pequeno trechinho é o que vai fazer a ligação de uma alça hoje existente ali no viado a ponte sobre o rio Guadiranga que fica próxima a essa passarela aqui de ciclistas e pedestres só um comentário rápido também aqui nesse trecho começa a malha que a Cetep diz que tem 147 kVA de energia enterrada e esse é o tipo de malha que nem mesmo a própria Cetep devido a idade essa malha tem mais de 40 anos que ela foi executada então não existe um cadastro preciso dela então é é um dos limitantes desses 15 metros de a gente afastar das pontes tá e isso estava em norma há 40 anos atrás durante a construção dessas malhas já chegando na ponte do socorro então é um esse aqui é um viaduto sobre a alça da ponte de socorro tá com as ligações viárias propostas na ponte de socorro tanto de quem vem da atlântica ali do pai vindo de internados pra acessar e descer sentindo ponte vitorino tá quanto quem já está vindo lá da marginal punhento acessar o lado da ponte de socorro e não ficar restrito apenas a ponte de jantias ou a ponte transamérica algumas ligações que vão ser propostas estão sendo propostas do bairro com essa marginal tudo isso aqui são propostas de construção de viário eles não existem na verdade esse é o trecho que eu comentei com vocês que é um trecho elevado porque esse é um ator essa é uma torre essa é outra aqui a gente tem a informação da CTF que existe uma malha enterrada também de alta transmissão então aqui a gente não consegue implantar o projeto a nível de solo por esse motivo que foi feito um viaduto de 800 metros aqui a gente precisa dar condições para a CTF fazer a manutenção de toda essa rede a ponte junto a tudo aqui eu tenho que colocar a duplicação da ponte que está sendo proposta está chegando a entrada com as duas pontes que eu já conheço a área hoje a gente passa apenas por uma ponte aqui uma pequena pontinha no sentido centro que vai passar a ser apenas uma ponte cicloviária de pedestres no futuro quando tiver construída a nova ponte de Irmatuba já ligando a Liga e Delagos e aí a gente chega ao final do projeto na ponte Vitorino do Lago Então esse é o trecho de 8 km de implantação da Nova Marginal Oeste Obrigada Wagner agora doutor na continuidade doutor uma palavra para o Delton Lapa e ele vai dar continuidade ao projeto Bom feito esse estudo de concepção chegada à conclusão da extrema necessidade de um sistema operário desse parte de uma nova etapa que é a realização do estudo de impacto ambiental que nós vamos falar aqui agora foi louco aqui nos ensaios agora Bom então o processo de licenciamento ambiental ele tem três fases licença prévia licença de instalação licença de operação nós estamos falando aqui da licença prévia então vou me ater a estas informações aonde a gente começa fazer a elaboração de um EARIMA com fundamento na resolução formada 0186 e no termo de referência da Secretaria Municipal do Verde Meio Ambiente São Paulo número 1 da EARGETANI 2024 estamos na fase de realização das audiências públicas após a conclusão dos estudos a gente a gente apanha um pouco vai chegar bom a gente começa o estudo fazendo estudos de alternativas vocacionais nós fizemos aqui nesse caso três alternativas alternativa três nós chegamos à conclusão que há uma alta interferência com as linhas de transmissão acarretando alta remoção e remanejamento dessas torres de rede de alta tensão vocês veem lá o traçado amarelo é o traçado do sistema viário na alternativa dois aonde a gente afastou um pouquinho do rio nós chegamos à conclusão que haveria um alto impacto nos imóveis isso aumentaria muito o número de desapropriação impacto social então partimos para a alternativa um que foi a alternativa de menor impacto onde tivemos a redução de interferência com as instalações existentes e a redução do número de desapropriações de terrenos da população mineira redução de interferência das instalações viabilidade técnica e econômica redução do número de desapropriações viabilidade socioambiental um dos primeiros capítulos do EIA-RIMA que está disponibilizado para todos nós fazemos os planos e projetos colocalizados então temos lá o projeto de intervenção urbano PIL Arco de Urbatuba e o plano de requalificação do transporte coletivo de São Paulo região Sul 2 que está sob a responsabilidade de ESP Trans e ESP Obras são 29 novos empreendimentos de corredores e terminais de ônibus então a gente percebe que há uma sinergia positiva com os projetos colocalizados uma conexão com diferentes modalidades de transporte o que reforça a fluidez do trânsito local e dá maior dinâmica territorial bom no estudo a gente define as áreas de interferência a I área de influência indireta mais distante do empreendimento a I que é a área de influência direta e a A que é a área diretamente afetada pelo empreendimento essas áreas a gente eu confesso que eu vou ter um pouco de dificuldade de ler lá do outro lado mas a área amarela aqui são os oito distritos distribuídos em cinco subprefeituras subprefeitura de Campo Limpo do Capela de Socorro enfim todos vocês estão vendo eu não posso 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 gravar só para ir para lá ele me autorizou descontos para o relógio aqui eu atrapalho aqui eu atrapalho então a subprefeitura Capela de Socorro Cidade Ademar Santo Amaro e Elimbo e Mirim A e D que é esse oito tá fácil cheio de visão que adorado como é que eu volto aqui você que vai voltar para mim não vou cortar um tá achou A e D essa área laranja né que é o período expandido do Pio Ar de Jurubatuba e a ADA que é justamente o trecho onde incidirão os pactos diretos da implantação e operação do empreendimento inclusive as áreas onde serão implantados canteiros de obras e áreas de apoio bom aí nós fazemos os diagnósticos depois dessas fases iniciais partimos para o diagnóstico com o diagnóstico a gente joga sobre o projeto as questões ambientais o diagnóstico a gente do meio físico são os aspectos de terra ar e água clima qualidade do ar geologia geomofologia recursos hídricos ruído e vibração aqui eu me atei um pouco só para dar algum dado foram realizados levantamentos em campo considerando nove pontos com presença de receptores críticos nos períodos diurno vespertino e noturno os níveis de ruídos na A e D foram acima do limite indicado para o tipo de ocupação da área também ainda no meio físico a gente fala de áreas contaminadas fazemos a consulta da relação de áreas contaminadas da CTF e do GETAC Secretaria do Verde do Meio Ambiente que apontou 102 áreas registradas nenhuma em água certo as áreas são classificadas como potenciais suspeitas sob investigação contaminadas ou reabilitadas ali naquele quadro está pequeno aqui mas tem o EIA tem o EIA tem o RIMA que está disponibilizado a gente tem aqui a legenda com as áreas e as condições de cada uma delas lá na fase de LI que não é a nossa fase aqui agora mas só para dar uma ilustrada será realizado o processo de avaliação preliminar investigação confirmatória e eventual recuperação das áreas necessárias para a realização das obras aí partimos para o diagnóstico do meio biótico que é a vegetação e a caracterização da fauna na flora lá na ata um campo antrópico com árvores isoladas com presença de vegetação nativa e estágio inicial de regeneração na A&D conta com presença de áreas verdes importantes foram cadastradas 2.486 árvores na ADA 154 espécies diferentes sendo 1.790 árvores de espécies nativas 537 de espécies exóticas 86 naturalizadas e 73 mortas a espécie com maior número de indivíduos cadastrados é a Leucaena poxa vida qual que é o nome? Qual que é o nome que é a árvorela? Leucena pronto com 144 147 indivíduos cadastrados na fauna a fauna presente na ADA reflete a deterioração da área amostrada com baixa diversidade de espécies maior risco relacionado a fauna cilantrópica ou civa é a presença de ratos que tem sido objeto de preocupação nos órgãos públicos além de mosquitos que são os principais vetores de doença em meio ambiente urbanizado então nos nossos levantamentos chegamos na avifauna foram registradas 71 espécies na mastofauna foram registradas 4 espécies mastofauna é capivara mamíferos mamíferos herpetofauna foram registradas 9 espécies herpetofauna cobra o sapo não foram identificadas espécies endêmicas de distribuição restrita especialistas raras ou ameaçadas de extinção e no diagnóstico do meio socioeconômico a gente dá uma passada bem caracterizada em cada um desses pontos aí a gente parte para a caracterização geral do território a área do estudo é altamente antropizada inserida na macro área de estruturação metropolitana promove transformações no espaço urbano e no desenvolvimento econômico é um território heterogêneo pois mescla áreas residenciais com galpões e estabelecimentos comerciais e sofre agora uma transição grande de reconfiguração residencial verticalizada a estrutura viária de influência na região do empreendimento nós destacamos a linha 5 Vivas que tem 10 estações que percorrem aí linha 9 Esmeralda que está sendo estendida até Varginha os 3 terminais de ônibus urbanos João Dias Santa Mária e Guarapiranga corredores de ônibus e as vias estruturantes que o Wagner já falou não vou repetir senão vai tomar meu tempo eu tenho mais slides diagnóstico meio socioeconômico os aspectos demográficos e sociais alguns pontos interessantes que a gente resolveu destacar aqui a E.B. representa 1% do total da população paulistana a porção sul com maior concentração populacional da E.B. Campo Grande tem 23% dessa população e Cidade Dutra 18% a maior parcela é feminina com 52% e a concentração está na faixa etária entre 25 a 34 anos com uma renda média de 1 a 3 salários mínimos então dentro do diagnóstico do meio socioeconômico a gente fez um estudo de percepção socioambiental foi um questionário que foi desenvolvido e aplicado aos moradores da região selecionados a partir de uma amostra de cerca de 300 domicílios representativo de um universo de 48 mil domicílios o estudo foi conduzido com um nível de confiança de 90% e um erro amostral de 5 para mais 5 para menos do ponto de vista de deslocamento há um maior deslocamento no território é intra-regional por motivo de educação e saúde 45% dos entrevistados que trabalham se deslocam para outros bairros sobre os aspectos ambientais temos três principais problemas destacados por essa população entrevistada poluição sonora o descarte regular do lixo e a poluição do ar sobre a percepção dessa população sobre o novo empreendimento o novo empreendimento irá alterar de forma positiva a paisagem e apresenta como vantagens a melhoria da infraestrutura e da mobilidade urbana da região como desvantagens destacaram a desapropriação e durante as obras o aumento de trânsito no item desapropriação a gente destaca que a implantação das obras desse projeto demandarão a aquisição de imóveis particulares regulares portanto estão previstas desapropriações na região do empreendimento algo em torno a 134 matrículas mas a concentração maior de desapropriação estão nos pontos de conexão esse primeiro ponto que o Wagner mostrou aqui a área vermelha aqui tudo conta com desapropriação é comércio e serviço num outro trecho está tão escondido que eu não estou nem enxergando onde estão os pontos de desapropriação tem um laranjinha escondido ali é bem pouco aqui tem um laranjinha aqui também o laranjinha é residencial ou comércio aqui esses esses pontos amarelos e residencial horizontal do baixo padrão aqui o vermelhinho que é comércio e serviço ou seja a desapropriação ela é bem pontual feito o diagnóstico partimos para o impacto e medidas para o estudo de impactos e medidas ambientais no meio físico os impactos ambientais é a alteração na qualidade do solo e das águas subterrâneas desencarnamentos do processo erosivo risco de eventos de inundação qualidade do ar alteração na qualidade de águas superficiais geração de ruídos e vibrações todos esses impactos do meio físico são adversos com baixa e média relevância e controláveis por meio de medidas mitigadoras e ou compensatórias no meio biótico perda de arborização urbana interferência no parque linear no covas no trecho intervenção em área de preservação permanente interferência em áreas verdes proposta pelo PIL alteração de áreas permeáveis perda de habitats da fauna perturbação e afugentamento da fauna aumento do atropelamento da fauna e proliferação da fauna sinantrópica nociva todos esses impactos são adversos na maioria de menor relevância controláveis por medidas mitigadoras e compensatórias a compensação ambiental decorrente desses impactos abre a oportunidade de investir na criação plantio e manutenção de outras áreas verdes e protegidas no entorno bem como fomentar bem como fomentar a criação de novas áreas enriquecendo os ambientes naturais compensando com os impactos previstos no meio socioeconômico são sete impactos adversos e três impactos benéficos de alta relevância os impactos benéficos são geração de emprego direto melhoria do sistema imobiliário e valorização imobiliária nos adversos geração de expectativa na população incômodo da população em estabelecimentos locais durante as obras interferências em equipamentos públicos e sociais alteração do tráfego durante as obras durante as obras não é na fase de operação quando o empreendimento estiver totalmente implantado interferência na infraestrutura urbana desapropriação reassentamentos e relocações alteração na paisagem bom feito esse esse estudo partimos para os planos e programas que tem o objetivo os planos e programas socioambientais eles visam implantar ações medidas e atividades para reduzir neutralizar mitigar e compensar os impactos adversos no meio físico a gente faz como proposta nessa fase são propostas de alguns programas ambientais programas de controle ambiental de obra movimento geotécnico se há interrupção temporária de obras no meio biótico programas voltados a apresentação e a fauna e o programa nos programas do meio socioeconômico o programa de comunicação social que é um importante programa que é o canal de comunicação da população com o empreendimento e aí nós chegamos às conclusões e recomendações o projeto será implantado em faixa de domínio de concessionárias como é o caso das linhas de transmissão da Eletropal e das redes institutos da Petrobras é o traçado com o menor impacto possível a área de inserção do empreendimento é altamente antropizada urbanizada ao intenso fluxo pedular casa-trabalho pela população de baixa renda o empreendimento contribuirá para o acesso entre as porções do oeste e leste e reduzirá o isolamento de alguns bairros a implantação do viário metropolitano mostra-se relevante tanto para a população local como pelos usuários que utiliza atual via diariamente a compensação ambiental tem o potencial de investir na criação no plantio e na manutenção de outras áreas verdes e protegidas no entorno bem como fomentar a criação de novas áreas enriquecendo os ambientes naturais compensando os impactos previstos e a população local mostra-se favorável ao empreendimento assim foi realizada uma análise abrangente que considerou não apenas os problemas apresentados mas também as medidas de mitigação proposta e o potencial de contribuição positiva para o desenvolvimento sustentável da região sendo assim a empresa que elaborou o multiplano engenharia conclui pela viabilidade socioambiental da implantação do projeto viável e consequentemente a emissão da licença prévia ao LAC pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente em conformidade ao estabelecido no inciso 1º do artigo 8º da resolução CONAMA 237-97 e inciso 1º do artigo 4º da resolução nº 207-CAT que dispõe licença prévia concedida na fase preliminar do planejamento do empreendimento ou atividade aprovando sua localização e concepção atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas próximas fases de implementação muito obrigado ah, só um detalhe não tinha eu acho que os anexos não estavam e aí a gente criou são 6 mil folhas 6 mil páginas de anexos não dava tempo da gente imprimir trazer pra cá hoje esse QR code você tem acesso ao link que você vai ter acesso aos anexos muito obrigado a apresentação vai estar disponível pra... só um tiro vai quero agradecer então o Wagner de apresentação e sobre também o Adelso apresentação já lhe pedi para que eu coloquei mas agradecimento por isso eu peço por gentileza de novo para compor a mesa novamente Wagner por favor é o Delson subprefeito João Paulo Érica por favor e o Liermi da Siúli Guilherme só pra eu explicar pra vocês só por um minutinho que ele falou várias vezes o ADA eu perguntei pra Erika se caso vocês tiverem uma dúvida de esse ADA o ADA é área diretamente afetada tá bom só pra deixar isso bem explicadinho pra vocês devido eles colocarem essa sigla e devido colocarem o antiparente o que significa então eu peço por gentileza na próxima vez quando tiverem siglas nós estamos tratando com a população eu peço por gentileza que vocês coloquem ao lado na escrita o que significa a cada sigla por gentileza passando agora para o quinto ponto da terceiro ponto da exposição nós vamos entrar ainda pra parte do debate tá então nós temos aqui escrito dois manifestantes na parte que veio pessoalmente do escrito online nós temos o Demid que está aqui presente o senhor Nabil chegou não né tá então o Nabil não chegou mas ele se inscreveu não está aqui no momento e também escrito online é o senhor José Antônio também não chegou né tá então é infelizmente os dois se inscreveram mas não estão com o país sempre aqui presencialmente tá então deixou bem gravado é para postar em ata que foi escrito é online mas não compareceu aí nós temos aqui presencialmente que se inscreveram agora as inscrições foram descerradas já falei logo no começo isso o senhor Francisco Boticão seja muito bem vindo Francisco ele é da parte da militância do Fórum Verde sempre com a gente te agradeço por você estar aqui presente hoje que é o grande Chicão e a Mila também presente Mila quero agradecer você imensamente nossos parceiros da Secretaria do Verde e também compôs também o Fórum Verde daqui e sempre está parte da população tá então isso já esteve claro para vocês que eles lutam por vocês aí então passando a palavra para o Delíde por favor eu peço por gentileza três minutos se você quiser fazer alguma tipo de pergunta para a parte da apresentação aí só esses dias tá bom três minutos também pouco é um documento de 800 páginas né vou me apresentar aqui tá então eu vou ler aqui para não perder muito tempo tá meu nome é de Nita já fui apresentado tenho 45 anos sou morador atualmente da Vila Andrade eu nasci e vi passei boa parte da minha vida na região de Santa Mara eu vim próximo dessa área tá e a minha família eles vivem nessa área então é um lugar que sempre estou eu estou aqui como cidadão obviamente mas também eu estou representando aqui mais de 23 mil pessoas e mais de 15 instituições associações e coletivos que assinaram até o momento uma petição em defesa daquela área naquela área verde na beira do canal de Júlia Batuba e contra sua destruição para a construção de uma vida express tá bom deixando claro que a gente não é contra a melhoria da mobilidade a gente é simplesmente contra fazer esse projeto naquela área que é uma área já prevista para ser um parque em diversos planejamentos da cidade para deixar bem claro isso e sabemos muito bem os problemas de mobilidade que tem lá tá e nós não concordamos destruir aquela área verde então vou deixar aqui registrado que nós somos contra a Olga que queremos um parque linear sem avenidas conforme já previsto em diversos mediamentos fascinantes eu tenho algumas perguntas aqui não é melhor depois aqui em meus gerais mas eu queria fazer só uma observação eu sei que aqui não tem nem muita gente cidadã quase que nem das empresas da sua prefeitura aqui mas assim eu acho que eu estava vendo a apresentação já li esse documento mais mil vezes eu sou arquiteto e assim você tem diversos pontos no documento de impactos negativos vários vários negativos negativos e para tudo se consegue uma justificativa vai plantar árvore em outro lugar vai ter uma mobilidade vai ter tem que ficar bem claro que é só para carro a gente tem aí entre um e três salários mínimos a média da população não é a pessoa que usa carro enfim tem várias contradições no documento inteiro a gente tem que ter é uma iniciativa para tentar tirar o licenciamento mas é fácil a gente pensar pelo lado só da mobilidade e esquecer os impactos negativos reais ali no meio ambiente e para a população ali perto e a perda que a gente vai ter naquela região com potencial do seu parque então eu quero deixar claro assim que exige justificativa para tudo a gente pode fazer uma ponta uma avenida em qualquer lugar dessa cidade vai ser sempre bom probabilidade mas a gente não pode esquecer dos impactos negativos entendeu porque eles não tem volta só é construir uma avenida a seis metros de distância do canal do rio de um bapô seis metros sim é um absurdo não dá para entender quando a gente quer construir uma avenida na beira do rio que tem uma avenida enorme do tamanho do Ibirapuera para se colocar uma avenida tem milhões de lugares para fazer melhorias de mobilidade ali aliás assim tem muito problema de mobilidade aquilo ali com certeza não vai resolver em uma apresentação que eu disse que em cinco anos vai estar saturada então a gente vai jogar 1,7 bilhões daqui a cinco anos no lixo 1,7 bilhões é muito dinheiro é muito dinheiro dá para fazer muita coisa eu quero só deixar aqui registradas duas coisas aqui no documento existe no capítulo 15 desse documento apresentado um quadro com diversos órgãos públicos diretamente afetados em que foram consultados para se manifestarem sobre o projeto de extensão da marginal eu vou destacar dois aqui a Secretaria do Rio Grande do Meio Ambiente foi consultada e o Rio Jurubatuba que seria o conselho gestor do Rio Jurubatuba eu não vou detalhar eles levantam uma série de questionamentos sobre essa aula então tem um que é muito importante nesse documento não se fala nem um pouco ali é uma área de resquício de mata de campos gerais é um bioma da Mata Atlântica que está praticamente em extinção na nossa região existe isso lá e não está em nenhum momento nesse documento não é aqui o documento da Secretaria mas eu lembrei não se comenta nada sobre nascente quem é da região sabe que tem vários copos d'água lá e existem nascentes a Secretaria também levanta o plano de intervenção do Rio Jurubatuba ele está previsto um parque lá esse projeto não tem sinergia nenhuma ele não tem nada a ver com o dano do Rio Jurubatuba é outro projeto é isso aí então ele tem um conflito grave no Rio Jurubatuba o local previsto para a extensão da Marginal é a última navega significativa junto ao Rio Pinheiros com baixa interferência na infraestrutura e preocupação em suas margens então é uma área preservada muito importante que está realmente prevista no Rio Jurubatuba no Mara Verde e no Plan Pavel e essa ampliação vai implicar alterações na biodiversidade no fluxo das espécies do local além disso considerando o sistema de áreas protegidas e áreas verdes e espaços livres e sapavel previsto no Pedré como no sistema de geração territória a Marginal do Pinheiros nesse trecho tem grande potencial de articulador do sistema também tem uma importância do meu ambiente grande é aceitando ver o que a gente está falando eles desaliam que tem uma melhoridade da mobilidade urbana sobretudo do transporte público coletivo e ciclista na região de Interlagos cidade de Duque e a desacência então ele rea prestar o que a gente precisa melhorar mas tem um grado no transporte público a gente está falando aqui de um transporte individual de carros e eu queria só falar o questionamento com o conselho gestor do pedido do Batuca que eu acho um dos temas mais graves ele foi consultado mas não existe o conselho gestor do pedido do Batuca não estava ainda não foi aprovado recentemente e ele é de extrema importância ele precisa ser consultado para qualquer coisa que seja feita lá então assim não adianta a gente estar fazendo um estudo fazendo um projeto sem que seja discutido no conselho gestor então precisa ser montado esse conselho gestor ele precisa analisar esse projeto e precisa aprovar esse projeto então a gente precisa seguir os ritos legais o que acontece aqui é que é um projeto licitado em 2022 nem existia esse projeto é um projeto de 20 anos atrás essa empresa não sei por que só foi começar em agosto ela conseguiu o projeto que foi feito a licitação de obra e ela está fazendo o invasão nesse projeto mas ela não comenta aqui em nenhum momento os impactos visuais que tem ali da paisagem mostrou-se aqui um viaduto de quase um quilômetro um minhocão na beira do rio tem um outro viaduto por cima da ponte do Jurubatuba tem uma passagem de uma ponte no cruzamento de dois rios que é lindo um minuto um minuto então assim a gente tem muitos pontos importantes a serem discutidos do ponto de vista do meio ambiente da mobilidade a gente consegue discutir mas assim é uma coisa muito óbvia a gente vai fazer uma avenida os casos vão usar vai ser bom a questão é assim a gente precisa ter um estudo certeiro a gente precisa entender os problemas daquela região pelos dados que o próprio estudo apresenta é uma pessoa que tem de 1 a 3 salários mínimos eles se deslocam basicamente a pé e de transporte público tá os dados estão lá e você então assim a gente precisa ver quais são os problemas e realmente qual vai ser a solução e todos assim esse documento ele está apresentado sempre com estudos preliminares departamentos preliminares né foram feitos por exemplo 10 dias de levantamento sobre a fauna e a flora 10 dias tá então assim a gente tem a gente sabe que tem aves migratórias que usam aquela região pra descansar assim a gente está trabalhando num aspecto ambiental importantíssimo né assim então a gente precisa ter muito cuidado com isso então assim falando tudo isso eu proponho mas assim eu digo assim eu acho que o certo seria fora que esse projeto ele está parado na justiça né então ele não ele está paralisado então assim eu acho que o correto seria esse contrato ele ser parado até que esse processo da licitação de obra seja definido se vai continuar ou se não vai continuar a gente está gastando mais de 2 milhões nesse estudo pra talvez gerar um lixo né obrigado obrigado a você se não achei que eu acabava com você você vai pegar o lado dele parabéns obrigado por sua educação santa o todo respeito aos servidores os trabalhadores a gente está em 2 né representando a sociedade acho que a gente poderia ter um tempo maior eu dei um tempo maior pra ele acho que foi 6 minutos né então 2 6 você me conhece muito bem eu sou prolixo eu sou de 12 então peraí segura aí que eu vou te dar palavra também deixa eu colocar lá mas obrigada pela sua manifestação tá é isso mesmo a gente precisa da população mesmo a gente respeita cada um de vocês aqui lembrando que os exemplares que eles trouxeram está lá na recepção na frente e também temos é online que eu não falava e também tem um site da escritaria do Verde e se caso vocês quiserem receber principalmente na copia e-mail no final da apresentação vocês coloquem pra gente o e-mail de vocês a Neuza vai estar passando uma folha eu peço que vocês coloquem o e-mail que amanhã a Neuza vai estar enviando pra vocês via e-mail na segunda ela envia pra vocês via e-mail pra cada um de vocês quem queira receber esse exemplar porque é muito alta foi 7 mil exemplares 7 mil folhas que vocês falaram então aí tem que ver o e-mail de vocês se vocês cabem também no e-mail de vocês eu vou dar a palavra então para o Chicão por favor Chicão por gentileza gente boa noite eu sou o Francisco represento o Fórum Verde que é uma organização da sociedade civil que existe há 5 anos aqui em São Paulo ela agrega moradores de bairros variados conselheiros de parque de cárdins militantes ativistas e a gente faz um esforço para acompanhar na cidade as mudanças que vão sendo propostas por parte do poder público e na maioria das vezes a riveria da sociedade civil e por que a riveria da sociedade civil? de novo reconhecer o esforço dos trabalhadores da prefeitura funcionários de subprefeitura técnicos que acompanham o trabalho de vocês que estão aqui mas de verdade sociedade civil nessa audiência a gente não tem acho que praticamente ninguém somos todos cidadãos mas a maioria de vocês ligados ao poder público e a gente deve estar em duas ou duas pessoas então a gente vem reivindicando da prefeitura do governo do estado a garantia da audiência pública a garantia da escuta para valer a gente sabe que publicar um diário oficial e as vezes num prazo muito curto é impossível de mobilizar a sociedade é impossível da sociedade ler um documento com seis mil páginas pegar o Iarima a gente fez um esforço para ler o Iarima o Domingo estava falando lá do trabalho que ele fez também de leitura a gente compartilhar dúvidas eu trabalho o dia inteiro sou professor a gente dedica o fim de semana a noite para fazer isso é enviar então se é para valer a escuta com a sociedade a gente precisa mudar a metodologia a gente precisa mudar o processo e infelizmente aqui a gente vai estar conversando entre a gente mas não é uma audiência que garante a escuta da sociedade então eu trouxe algumas questões aqui eu não quero me repetir acho que o Dmito já fez uma boa caracterização a gente está muito preocupado com o impacto nessa grande área nessa grande área verde consolidada inclusive tem estudos e previsão da própria Secretaria do Verde de São Parque Público lá o próprio Piu menciona isso e a gente se assusta porque a riveria de legislação a riveria do que está sendo já programado para a cidade aparece um projeto que tem a sua importância tem o seu valor a gente não está como o Dmito falou questionando a importância e o valor do projeto mas a gente não tem tempo e condições efetivas de estudar o projeto olhar o projeto e dialogar com o poder público e falar como ele pode melhorar ou de verdade tranquilizar as pessoas e falar do impacto para a vida das pessoas a gente está discutindo no mundo todo a novidade é a questão da emergência climática a gente não tem referência real efetiva nos documentos que a gente deu do tamanho do impacto com a remoção de vegetação mesmo com a mitigação então assim os documentos eles não esclarecem eles são insuficientes para um momento como esse de audiência a gente poder debater de verdade então fica a reivindicação para a Prefeitura a Secretaria do Verde enfim a gente garantiu o processo de participação a gente com certeza vai atrás de mobilizar a turma muita gente mandou pergunta para a gente eu queria só compartilhar algumas coisas né então preocupações que aparecem né com a impermeabilização que vai ser feita qual é a contrapartida do projeto né quer dizer como é que a gente abre novas áreas de 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 captação da água enfim na página 728 está afirmado que duas mil árvores serão retiradas do Parque Linear Bruno Covas e do projeto Pomar Urbano projeto que está consolidado projeto que tem ali a sua história então tem um impacto aí significativo então além da interferência na área do Pio do Águia do Jurubatua o mapa mencionado nessa página possui uma legenda ilegível não traz número de qual o exato manejo agora é apresentada a compensação de 90 mil árvores mas onde elas vão ser plantadas? não tem a definição de área não tem um estudo para onde isso vai acontecer e a gente acompanhando outras obras que são feitas em São Paulo esse manejo esse plantio é feito em qualquer outra área e aí não impactando positivamente a área que vai ser interferida que vai sofrer impacto aqui qual é o impacto da retirada da vegetação que vai aumentar a poluição difusa? como vai ficar a barreira protetora do rio dessa área que é alagada? como é possível calcular os impactos se não é um estudo que apresente quais são as áreas contaminadas do empreendimento o levantamento da fauna mostra-se frágil como afirmado no próprio Iarima que assume que muitas espécies não foram identificadas sobretudo num período de estiagem o levantamento de fauna mostra que 13% da ave fauna do município passa nessa região e que 10% da fauna de mamíferos do município se apresenta nessa área ainda assim o estudo de ave fauna foi realizado num período de 10 dias de 14h a 22h solicitamos um estudo mais abrogênio sobre os impactos de ave fauna que cite o impacto que as aves migratórias que passam nessa região vão sofrer quantas pessoas vão ser removidas para onde o poder público vai remanejar essas famílias o cronograma de obras do RMA está ilegível então fica aqui o registro está difícil está ilegível então a gente não teve condição de compreender para hoje poder dialogar com vocês em 3 minutos de que forma o empreendimento irá mitigar o desequilíbrio climático o estudo não traz essas questões pois não apresenta uma comparação entre as alternativas tecnológicas e não considera a construção que não considere a construção de mais rodovias então a observação é a gente pode e deve investir em outras opções de transporte então é um projeto que prioriza o transporte rodoviário e que prioriza o transporte individual então a gente precisa dialogar compreender e ter mais informação sobre as alternativas de transporte desse projeto se o empreendimento propõe trazer melhorias urbanas sustentáveis por que irá incentivar o transporte privado essa área deixou de ser uma zona de proteção ambiental arbitrariamente foi transformada em zona de estrutura metropolitana para gerar especulação imobiliária e exigimos que haja apenas uma faixa destinada a uso exclusivo de transporte público com a integração de linhas de trem e metrô e a presente ciclofaixa para investir em mobilidade ativa o projeto apresentado até o momento irá aumentar a especulação e contribuirá para aumentar o aquecimento global o EARIMA não apresenta quais são as saídas destinadas a ciclovia nem expansão de bicicletários toda uma biodiversidade existe e será destruída existente e será destruída o projeto formado urbano iniciado nos anos 90 irá perder boa parte do corredor ecológico já consolidado o EARIMA tem diversos mapas e gráficos que não são apresentados estão em branco ou estão com legenda ilegível por exemplo os impactos de fauna nas páginas 626 e 628 não possuem mapas sobre a amostragem de fauna na página 652 661 referente a ave e fauna o documento também possui mapas em branco no meio socioeconômico páginas 691 692 693 com os mapas referentes a esses impactos também estão em branco com isso solicitamos que o estudo seja reapresentado com todos os mapas que estão com a legenda ilegível ou completamente em branco essas informações são cruciais para analisar o impacto ambiental que tipo de estudo ambiental tem uma série de informações em branco é necessário que a nova audiência pública novas audiências públicas sejam marcadas esse é um pouco o registro que a gente conseguiu fazer em tão pouco tempo desse material todo e a gente solicita então a atenção e a possibilidade da gente dialogar com outras audiências e com mais mais informação obrigado eu peguei aqui com o Guilherme a data das novas audiências públicas tá Francisco aí eu vou pedir então para a parte da empresa e do representante acolher o que eles estão falando tá na parte que está em branco é onde ficou escuro que não deu para entender então aí eu peço por gentileza que vocês na próxima audiência já me dito a palavra tá bom só vou só explicar certinho que seja acolhido o que vocês pedirem então agora antes de eu dar a palavra para você tem mais uma escrita que é a Mila também é da parte do Fórum Verde Mila tá aqui comigo só dois minutinhos para mim Mila que eu vou falar do convite da audiência pública também do dia 15 de maio deixa eu falar primeiro dia 8 de maio no céu cidade doutra tá também está no site da SP da SVMA tá bem e também da da CIUB também ele está no Instagram está no Facebook está na página oficial deles então está sendo bem divulgado nessa parte então vai ser do céu cidade doutra aí o endereço também está lá também está lá no divulgado no site e no dia 15 de maio também às 18 horas na Etec Takashi Morita também será divulgado lá tá então para fazer a transparência com vocês nós colocamos três locais diferentes para estar divulgando e estar fazendo a audiência pública para a transparência de todos nós aqui tá bem Mila por gentileza dá para ligar eu já fui contemplada pelo Dmitry e pelo Chicão tudo que eu falava já falaram mas eu achei assim que como o Ministério Público tinha mandado parar eu achei que realmente tivéssemos parado até segunda instância mas continuamos com a audiência e ninguém entende o porquê a minha preocupação maior é em questão ambiental sou biólogo gestor ambiental eu sou do Cades do Tantã sou do Fórum Verde e Rede Ambiental do Tantã e várias outras o que eu ia falar aqui o que o Chicão já falou referente ao Comar que é uma coisa importantíssima de décadas que uma boa parte vai avançar e que se tenha um cálculo de quanto de área verde vai ser tirado e quanto vai ser impermeabilizado o impacto disso bom, já o caso já foi falado obrigado Obrigada me agradeceu a participação e a contribuição aqui com a gente na audiência pública de hoje dando continuidade então à manifestação dos solicitantes eu vou pedir então para desculpa voltando e eu fui tentar dar uma olhada no E.A. Lima a segunda página não tem a assinatura dos responsáveis técnicos ou responsáveis não sei se tem o fim mas daqui é impossível ou daqui mas deveria ter o começo Obrigada Milano então eu vou dar a palavra para a manifestação com vocês o Wagner e logo em seguida então eu vou dar primeiro para o Delson que ele pediu a primeira palavra e depois para o Wagner e se caso o Guilherme quiser também complementar por gentileza e logo em seguida eu passo para o prefeito e vamos dar a encerramento da nossa audiência pública de hoje tá bem? É só com relação ao que levantaram que tá faltando marca que tá faltando isso aqui no momento que fez o download de Nanocats teve algum tilt tecnológico por isso a gente apresentou aqui como uma medida paliativa hoje vocês terão que é para ter acesso a isso mas isso será corrigido para a próxima audiência isso tá resolvido então não tá faltando até onde a gente viu no momento que saiu para o Cades tá tudo completo com relação ao comentário feito por mim queria só colocar não sei se no momento eu falei ou como eu tô um pouco afônico eu saí de uma gripe muito forte e disse o seguinte tá gostaria de esclarecer vocês no início nós pensamos que duas faixas de veículos seriam suficientes para o projeto após o levantamento dos dados de estudo de tráfego com aqueles números nós chegamos à conclusão que três faixas são necessárias para que este projeto tenha viabilidade de pelo menos dez anos sem interrupção nenhuma nós estamos dizendo assim mil e quinhentos veículos por faixa a gente já sairia com um projeto deficiente se fosse feito assim que me perdoa mas ainda tô meio posso ter dito alguma palavra errado eu não ter saído em nenhum momento pra vocês tá mas as três faixas atendem dez anos de volume de tráfego que é aquilo que a CET nos exigiu nós estamos trabalhando sempre dentro de uma razoabilidade daquilo que nos é oferecido também pelo órgão técnico da prefeitura que mais entende daquilo que é faixa de tráfego tá bom bom é um projeto complexo mas nem tão extenso mas as obras de adultos aquele pedaço aéreo de 800 metros com certeza tem muito impacto e tem também muita interferência é um projeto complexo com certeza vai precisar de mais diálogos e novas audiências eu acho que tem a participação popular não só nas audiências mas ao longo do processo tem o Ministério Público tem outros atores que não estão participando exatamente hoje aqui mas são atores legítimos a sociedade organizada tem que participar eu estou participando também do CNPU que é para discutir o plano de leitura e outras coisas da cidade uma participação maior da população é necessária assim muita gente vai ser beneficiada algumas uma parte da população vai ser ter uma interferência ou de necessidade de deixar o espaço ou ter uma nova realidade na porta de casa e o foco eu acho que não é uma coisa isolada pedacinho por pedacinho eu acho que o foco tem que ser visto como um todo eu ando na marginal todos os dias eu levo uma hora para vir de manhã eu levo uma hora e meia independente do horário para voltar outras alternativas de transporte são tem a disponibilidade na região o metrô está sendo ampliado tem a proposta de ampliar mais ainda as estações estão sendo reformadas a via mobilidade existe ao longo da margem e é um projeto muito grande que vai impactar não só aqui o trecho da zona sul mas outros trechos da própria marginal pinheiros me disponho a participar também das novas audiências ou outras subprefeituras aqui da nossa região que possam vir a ter e mobilizar para chamar as lideranças chamar outros atores para participar para aumentar realmente o universo da discussão acho que isso é uma parte muito importante particularmente o ano do ano do ano do ano a gente tem um trechinho muito pequeno a gente teve como parte da elaboração a gente teve uma entrevista foram procurar gente na na subprefeitura questionando o que a chifra tinha questionário o socioeconômico enfim a gente participou dessa pesquisa de uma maneira muito verdadeira e franca mas é o que eu falei não é só o trecho de um boimirim é todo o trecho que até chegar lá em Interlagos que tem muita coisa a ser impactada então acho que novas discussões novas audiências a leitura eu estou com a cópia do para que consegui ler algumas coisas mas tudo bom quanto mais informação tiver melhor para todo mundo agradeço a presença aqui o Emdomirim a sua prefeitura aqui no começo da Avenida Guarapirana está sempre aberta a população e aos grupos organizados para atender o que for possível da gente estar dando informações a respeito dos nossos estritos tá bom muito obrigado obrigada quero agradecer quero agradecer a parte da Educa Libras que está aqui conosco nos auxiliando quero agradecer toda a parte da GCM também aqui nos auxiliando quero agradecer a direção da CEL Casa Blanca que nos acolheu e nos emprestou esse local para estar dando a nossa audiência pública hoje quero agradecer a presença do nosso subprefeito quero agradecer a presença dos técnicos da Secretaria do Verde em nome então da nossa diretora Juliana o nome da nossa diretora é a a Erika Mamã quero agradecer imensamente todos os nossos técnicos que estão aqui presentes se caso houvesse alguma dúvida a gente trouxe nossa equipe todinha aqui obrigada Juliana por conceder isso por conosco quero agradecer também toda a equipe da parte da CGC está aqui comigo que veio nos acompanhar e então como encerrar a nossa audiência de hoje começou às 18h15 de hoje dia 24 de abril de 2024 encerrando às 17h 19h40 da noite então eu espero vocês nas próximas audiências públicas com apoio e também com a parte de vocês pediram para a gente fazer alguma parte da alteração será comida pela parte da da CIUB e da Elisa obrigada ótima noite para todos aplausos Obrigada.